Qual é o seu estilo, meu bem? Rock? Pop? Trans? Jazz? Funk? Soul? Dance? Não me importa a sua alma O que importa é que ela está comigo aqui, agora Todações Egípcias Brasil Eu sou a Renata Locutora e hoje eu vou falar pra vocês vou fazer assim um tutorial de como cuidar da sua pele Bom, eu já passei dos 30 anos mas eu não quero falar sobre isso, ok Brasil? Mentira! Então, vamos começar do começo Quando eu vi as atrizes falando sobre a região dos olhos eu sempre pensava que fosse assim Ah, poxa, isso é coisa de atriz, né? Vai pra televisão pra falar que tem que ter um creme pra região dos olhos um creme pra região do rosto um creme pra região do dedo um creme pra região da orelha um creme pra região do rosto Aí eu cheguei na casa dos 30 Brasil, o bicho pegou Eu começava a passar maquiagem e a maquiagem já não ficava mais aquilo, sabe? Chegava aqui na região dos olhos ficava tudo enrugado e acumulando nas linhas dos olhos uma verdadeira tragédia Eu comecei a usar esses cremes religiosamente aos 20 anos de idade a partir dos 20 anos de idade eu comecei a usar eu ia muito à praia eu pegava muito sol eu não tinha essa cor que eu tenho agora eu era totalmente descuidada não passava protetor solar nada, 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 nada a minha pele foi ficando toda manchada toda cheia de esquisitices, entendeu? parecia um sorvetão de flocos sabe da Iopa? aquele sorvetão com várias placas assim, de marcas vocês não querem saber não é bom nem a gente lembrar vamos falar de coisa boa, né gente? então, agora eu tô passando esse daqui pra região dos olhos que é o Hydra Action da Dior pra mim é o melhor eu comparei eu tenho esse aqui também que é o da Cheseido que é muito bom ele é maravilhoso não tem nada a dizer todos esses dois clareiam, ajuda a dar uma clareada é, hidrata muito e olha como ele é cheirosíssimo muito gostoso mas ele, você já percebe que ele é um pouco mais parece mais uma manteiga ele é mais oleoso, sim ele é mais untuoso, sabe? então e esse daqui, ó só pra você ver a textura dele não sei se dá pra ver direitinho olha lá o que eu sinto nos dois é que esse daqui da Cheseido ele tem mais, vamos dizer assim ele é mais gorduroso e esse da Dior ele tem mais ele é mais água água mesmo ele repõe a água eu comecei a passar e aí de repente eu fiz essa essa experiência, né? de mais ou menos uma semana um mês por aí testando um e outro um e outro ambos maravilhosos mas eu ainda fico com o da Dior porque o da Dior eu posso usar de dia o da Cheseido esse daqui pra lugares mais frios né? e aqui no Brasil não dá então, mas eu uso ele pra noite ele ajuda a levantar o olho fica bem bonito maravilhoso ai, tá passando o carro da laranja gente o que que eu faço? toca o violão e diz que nada tá acontecendo adoro e aí o que aconteceu? o carro da laranja passou aí eu comecei a passar esses cremes todos os dias e o corretivo não fica mais aquela coisa encraquelada Brasil agora fica tudo direitinho não acumula mais nas linhas então assim o que eu tenho pra dizer é que se você quer uma maquiagem legal quer que sua maquiagem fique bonita tem que apostar nesses produtos de tratamento facial não adianta comprar uma maquiagem maravilhosa carérrima a melhor base do mundo se você não cuidar da sua pele não vai adiantar vai ser dinheiro jogado fora esse creme aqui ele tem tudo tudo, tudo, tudo que você puder imaginar com a chegada dos 30 anos eu também comecei a sentir muita falta de um produto que fizesse um efeito lift que fechasse os poros que deixasse a pele mais esticadinha esse creme ele faz tudo isso ele faz tudo isso eu vou dizer que ele é o melhor creme que eu tenho nesse sentido de fazer o lifting é esse aqui Lancome o Renegy Morpho Lift pra mim é um milagre ele foi criado por cirurgiões plásticos pra ser usado depois de de plástica mesmo botox todas essas coisas ele potencializa o efeito do botox o efeito de uma plástica o efeito de um lifting ele potencializa ele tem muito colágeno ele faz tipo um como é que eu posso falar como se fosse uma tela invisível você sente a pele esticar a pele estica mesmo na hora que você passa e essa maravilha aqui da Shiseido que é o Sun Protection Liquid Foundation então ele é a prova d'água você pode pode não você deve deve ir pra praia quem gosta de caminhar na praia gosta de pegar um solzinho mas não gosta de estar com aquela cara pálida cara de que eu sabe de sofrimento na praia então passa esse Shiseido ela mantém a pele fica mate matificada e depois você ainda vem com o pó da mesma marca né que ele é um ele é um pó e ao mesmo tempo pode-se dizer também que é uma base aí você passa por cima o fator de proteção solar é 43 é bem alto super protege a sua pele aliás os especialistas maquiadores médicos principalmente dermatologistas todos eles falam que o melhor anti-envelhecimento é o protetor solar é o kit da Eterna Juventude que é o Lancome novamente Renegi Morpholift Mask o Dior também o Hydra Action ele tem um cheirinho de menta esse Hydra Action aqui ele me lembra muito o cheiro do famoso Strivectin SD acalma a pele ajuda a clarear as olheiras Shiseido muito bom mas eu prefiro usar ele à noite por esse motivo ele é bem mais oleoso então se você vai para um lugar frio 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 de ressecar muito a pele ou então se você fez um tratamento a pele está seca com peeling essas coisas esse aqui é o melhor porque ele é muito fuchisseido é uma base que cobre tudo elimina os poros ela é mate ela tem um efeito bem mate e não sai você pode correr pode suar pode pular jogar vôlei na praia mergulhar voltar ela fica lá claro que sempre é bom dar uma uma passadinha a mais se você mergulhou fez alguma coisa assim mas eu sou apaixonada e todo mundo pode fazer uma uma busca aí pelas resenhas dessa base ótima bom e eu acho que é isso a Sepa está de parabéns porque recebe a gente muito bem manda várias amostrinhas eu recebi uma amostrinha que eu preferia nem ter recebido que é de um perfume chamado a Roda da Fortuna que é sensacional cadê o pedrinho não tem mais porque eu já usei beijos Brasil essa fui eu arroba Renata Locutora adicione meu canal é aqui o Maluquices e Maquiagens no Youtube adicione também e adicione também no Twitter arroba Renata Locutora para você acompanhar minhas Maluquices aqui você acompanha as maquiagens e as Maluquices e Maquiagens todas vão se fundindo pelo mundo afora e ainda tem meu site www.renatadavis.com.br se você for membro você vai ganhar vários prêmios sorteios vai participar de muita coisa boa e eu vou ficar muito feliz certo? um beijão e agora eu vou gravar um outro vídeo falando dessas lentes aqui um beijo fui e aí E aí